Resposta à política regressiva do governo inglês, os colonos invocaram em meados de 1716 o segundo congresso continental da cidade adesta. Já que no primeiro congresso não obtiveram nenhuma resposta do governo inglês. Boa tarde, caras senhores. Boa tarde. Eu gostaria de relatar entre todos esses presentes que no lado do Império Britânico, o homem que mais ama cordialmente o homem e o homem, vai estar no Brasil. Mas mesmo assim não podemos deixar que o governo não prima a tanto que a nossa economia seja voltada toda para o grupo capitalista. Temos que agir e refutar imediatamente para que o nosso direito seja... Caros senhores, não podemos ocorrer com um país que nos assustou tanto, com um movimento tão importante contra a França. E ainda, além disso, nós ainda temos um enorme tipo de separação com ele. Bom, senhor, como todos sabem, todos nós somos seres humanos. Temos direito à liberdade. Temos direito à felicidade. E o governo não nos escuta, não nos dá esse direito. E quando o governo não cumpre com o seu papel, cabe nós, o povo, tomar uma atitude. Ou seja, fazer uma revolução. Eu também apoio a independência. Eu não posso. Eu desgosto. Pois o país sempre teve para o nosso lado, no momento que nós mais precisamos, Agora nós chamamos a pula e a noita Bom, o que é que adianta a gente ter esse país como nosso aliado Se ele nos oprime em nossa economia Tudo que a gente faz é voltado no poder dos capitalistas ingleses Eu não concordo com isso Sempre ocorre isso na independência Não podemos mais ser oprimidos Você está livre da opressão dos ingleses Você agora é o mesmo que eu pegue Eu apoio Thomas Jefferson a ficar em frente dessa cara Quem apoia comigo? Todos lá estão falando, gente É porque o Thomas Jefferson foi o dirigente da Carta da Independência dos Estados Unidos Então o Jefferson, na verdade, ele representou o John Adams John Adams, ele convenceu ao André que o Thomas Jefferson fosse o responsável por dirigir essa casa Aplausos Aplausos